Coicinha aguenta 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 E aí Então esse aqui é o que ele ficou agora E aí 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 Vai, Yolta. Ó. Peraí, vem que você não olha aqui. Coisinha aguentada. Coisinha aguentada. Ó a minha roupa mesmo. Ó a minha roupa mesmo. Coisinha aguentada. Coisinha aguentada. Coisinha aguentada. Coisinha aguentada. Não. O cara aqui aciona. Olha, eu vou ver aqui aguentada. Vamos. Coicinha aberta Coicinha aberta Coicinha aberta